Seja bem-vindo! Aqui é o meu canal e a gente está com um quadro novo super legal que a gente analisa os dividendos de uma empresa. E a empresa que a gente vai analisar hoje é o nosso Banco do Brasil, talvez seja a empresa mais antiga listada na Bolsa. Será que vale a pena você investir pensando em dividendos nas ações do Banco do Brasil? É o que a gente vai conferir. Com sede em Brasília, o Banco do Brasil é o banco mais antigo do Brasil e, obviamente, o Banco do Brasil é controlado pelo governo brasileiro e é, portanto, uma estatal que, inclusive, alguns especulam que pode vir a ser privatizado um dia. Bom, vamos lá. Então vamos analisar o Banco do Brasil. São cinco critérios que a gente analisa, tá bom, pessoal? Só recapitulando, eu tento transformar esses critérios em critérios ultra-objetivos para que você também possa chegar na mesma conclusão que eu. A gente vai dar de zero a cinco estrelas. Cada critério vale uma estrela e eu posso dar zero, meia ou uma estrela para cada um dos critérios. O primeiro critério que a gente vai analisar é o Dividend Yield. E a gente pode ver aqui, no site que eu frequento, o Status Invest, que o Banco do Brasil está pagando 5,5% no momento que a gente está gravando aqui. É um dividendo bem acima da média da Bolsa, que está ali na casa dos 3%. Portanto, primeira estrela garantida para o Banco do Brasil. Ele paga um dividendo, pelo menos pagou um nos últimos 12 meses, um dividendo bem acima da média das outras empresas listadas na Bolsa. O segundo critério que a gente analisa é o histórico de crescimento. Será que os dividendos crescem ao longo do tempo? É o que a gente vai ver aqui. Bom, o Status Invest mostra dividendos desde 1997, em que o banco chegou a pagar aqui cerca de 11 centavos. Vamos fazer de 10 em 10 anos? Então, em 2007, o banco pagou 53 centavos e em 2017 pagou 94 centavos. Sim, o banco apresenta crescimento de dividendos ao longo do tempo. Então, segunda estrela garantida. Aliás, isso é algo que é bem comum ver nos bancos no Brasil. Eles foram crescendo, os bancos que sobraram foram crescendo tanto o seu patrimônio, o seu resultado e, consequentemente, também os seus dividendos. A gente viu isso no Itaú. Realmente, o Banco do Brasil tem uma volatilidade um pouco maior do crescimento. Isso a gente vai analisar mais para frente em outro critério. Mas os bancos no Brasil, pelo menos aqueles que sobreviveram, os grandes que sobreviveram, pagam dividendos crescentes. Então, o Banco do Brasil garantiu a segunda estrelinha. Duas estrelas de duas. O terceiro critério que a gente analisa é o balanço. Será que é um balanço sólido? Vamos ver aqui a Basileia. Para bancos, a gente analisa o índice de Basileia. A gente foi direto aqui na apresentação institucional da empresa. E a gente pode ver aqui que os diversos índices de Basileia estão acima do mínimo regulatório. Obviamente, tem bancos que estão mais capitalizados. Se a gente comparar com o Itaú e com o Bradesco, a Basileia do Banco do Brasil está um pouquinho abaixo. Então, eu vou dar meio para o Banco do Brasil. Por quê? Porque está abaixo dos outros grandes bancos. Apesar de estar acima do mínimo regulatório. Alguém pode falar, Pô, Tiago, está acima do mínimo regulatório. Merecia um. É uma questão de critério. Então, 2,5 de 3 estrelas para o Banco do Brasil, por ter uma Basileia abaixo dos outros bancos listados na Bolsa. Pelo menos dos outros grandes bancos listados na Bolsa. O quarto critério que a gente analisa é o Dividend Payout. O que é o Dividend Payout? É quanto do lucro é distribuído. A gente não quer empresas que distribuam mais dividendos do que elas lucram. Por quê? Porque uma hora pode ser que a empresa fique sem caixa para fazer esse pagamento. Se ela distribui mais do que lucra, é como uma pessoa que gasta mais do que ganha. Uma hora vai faltar dinheiro e esse dividendo vai ter que cair. E o Banco do Brasil, historicamente, paga menos dividendos do que lucra. Não só o Banco do Brasil, como todos os bancos listados na Bolsa, eles costumam distribuir menos do que eles lucram. Banco do Brasil, parabéns, uma estrela. Então, 3,5 de 4. E o último critério que nós utilizamos para analisar o Banco do Brasil é a volatilidade dos dividendos. Será que esse banco distribui de maneira bem linear? Como a gente pode ver aqui, realmente é um segmento que tem altos e baixos aqui. De 2013 até 2016, caiu praticamente pela metade, até um pouquinho mais, a distribuição e cresceu de 2016 até 2019. E esse ano deve ficar um pouco menor, até por conta de determinações do Banco Central referentes à distribuição de dividendos dos bancos. Portanto, tem volatilidade. Eu não vou dar zero, por quê? Eu dou zero para quem fica algum ano sem pagar dividendos. Cai 100% o dividendo. E o Banco do Brasil, a gente pode ver que nunca deixou de pagar os seus acionistas dividendos, mas traz um pouco de volatilidade para o acionista. Então, vou dar meio aqui também, tá bom? Chegamos em 4 estrelas. É uma nota boa, não é uma nota ruim. Existem empresas que já tiveram notas melhores, existem outras empresas que já tiveram notas piores. O Banco do Brasil está entre os bons alunos ali da nossa classe de dividendos, tá bom? Se você tem ações do Banco do Brasil, eu acho que você tem um bom ativo em mão. Obviamente, tem riscos de estatal, né? Essa queda aqui de 2013 para 2016, o que aconteceu nessa época? A lucratividade do Banco do Brasil caiu bastante, né? Foram concedidos muitos empréstimos em condições que os credores não conseguiam honrar e, por conta disso, teve um aumento da inadimplência nesse período e, por conta disso, o Banco do Brasil teve que reduzir os dividendos. Quando você é acionista de uma empresa estatal, você sabe que os governos podem utilizar os recursos da empresa para aquilo que lhes convém e não necessariamente o que é melhor para você, acionista. Então, essa é uma coisa que você tem que ficar de olho ao investir no Banco do Brasil, mas é uma empresa que, ao longo do tempo, tem crescido e num dividend yield interessante. Então, para quem busca dividendos, talvez faça sentido ter essa ação em carteira, tá bom? E, pessoal, a gente tem aqui um relatório completo do Banco do Brasil e é gratuito para você que está nos assistindo aqui, tá bom? Clica aqui no link abaixo, na descrição desse vídeo. E vocês pediram para a gente criar um ranking e a gente criou aqui esse ranking. O Banco do Brasil, vamos dizer assim, frequentaria a zona da Libertadores. Não é o campeão, mas está entre os bons times aí do nosso campeonato dos dividendos. Gostou desse vídeo? Se sim, já dá aquele joinha. E eu quero pedir um favor para você. Deixa nos comentários aqui qual ação você gostaria que a gente fizesse essa análise de dividendos como fizemos do Banco do Brasil. A gente se vê nos próximos vídeos.